Comer isso daqui não vai te engordar. E nem se você comer isso. Uma fatia de pizza vai estar em torno de mais ou menos de 300 calorias. E uma fatia generosa de bolo de chocolate está em torno de 350 calorias. Esses alimentos isoladamente não vão te engordar. O que realmente vai te engordar vai ser você consumir mais calorias do que você gasta. Mas é muito mais fácil você ingerir calorias comendo pizza do que se você consumisse esse prato de comida que está em torno de 340 calorias. É muito fácil você ingerir 4 fatias de pizza. E isso daria em torno de 1.200 calorias. Agora quantos pratos de comida igual a esse você consegue comer de uma vez? Por isso é interessante a gente diminuir o consumo desses alimentos. Diminuir não é excluir. Entenda que você não precisa excluir esses alimentos. A gente também come. E olha só, nós temos esse corpo mesmo comendo esse tipo de alimento. A questão não é deixar de comer esses alimentos, mas a frequência com a qual você come eles. A maior parte da nossa alimentação ela é assim. Isso é ter uma boa relação com a comida. Não deixamos de comer alimentos calóricos e menos nutritivos. Mas também amamos nossa alimentação saudável. Crie uma boa relação com a comida se você quer emagrecer e não voltar mais a engordar. Se proibir de comer o que ama, só te parar ter descontrole alimentar.